Já dei em cima dos seus boys? Admito que sim. Mas isso é a nossa família. Uhum, sei. Desembucha. Tô numa situação em que é uma barra pra cedo da sua ajuda, mas sem julgamentos, tá? Eu! Passando pelo quarto esses dias, vi que o Alejandro esqueceu o cartão de crédito dele em cima da cama. Eu... Eu peguei o cartão e fui passando nas lojas como uma louca. Acabei estourando o limite, Jéssica. Tá toda estourada. Tá toda estourada. Do nada, passou o cartão, ficou estourada. Fui passando, fui passando, fui passando. Quando eu vi, estourei. Só que agora, meu amor, preciso de você porque a fatura chegou. Eu preciso pagar isso antes que o Alejandro encontre, entendeu? Porque ele faz capoeira, né? E ele já vem logo com uma voadora pra cima de mim, meu amor. Porque ela é... Me ajuda, Jéssica. Cara, eu até poderia te ajudar, mas os roteiristas estão sem criatividade, tá? E a minha trama é a mesma que a tua. Eu tô precisando de dinheiro também. Você precisando de dinheiro? Mas tá cheio de sacola aí, ó. Arrumou esse dinheiro onde, cara de pau? Então, lembra aquele dinheiro da galera do cursinho? Deixaram comigo? Eu falei que ia investir, né? Investi em mim. Passado, você é louca. Mal começou na carreira de atriz e já vai ficar marcada no papel de pilantra. Que horror, Jéssica. Ao invés de me julgar, né? Pediu pra não julgar e tá julgando, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos nos unir e ver quem aqui do elenco, da plateia, sei lá, uma pessoa que possa dar dinheiro pra gente, uma pessoa que seja facilmente enganada, uma pessoa inocente, uma pessoa de coração bom, entendeu? Tem dona Joa, né? Mas dona Joa tá no congresso de psicologia. Desnaturada, né? Gente, pelo amor de Deus, me deixou aqui precisando de grana, ainda me botou pra cuidar da pensão. Você não cuidou de nada, né? Cadê? Não tem nada cuidado. Nada disso, tá tudo lindo, entendeu? Porque eu distribuí as tarefas.